a caixa bom box jbl vai instalar no chevrolet cruzi a caixa vem com suporte esse suporte é para fixar no porta-malas na parte traseira da caixa tem um engate junto com a caixa vem aqui vai ter um plug essa conexão vai ter que ser feita no carro vai ter que ter um positivo direto da bateria um negativo direto da bateria e aqui é para conectar esse cabo que vai até esse controle de graves e subgraves que vai ficar fixo embaixo do painel ou o melhor lugar que for achado para colocar próximo do motorista para poder ter controle independente de graves a caixa reproduz graves médios agudos contar no modo portátil quando ela é engatada no carro ela vira uma caixa apenas para reproduzir graves ela tem uma chave para funcionamento automático e na rede elétrica ou no carro ela tem também um ganho conforme for injetado o áudio nesse conector rca se for um aparelho que sai seis volts essa ideia de sear quatro volts ou dois volts além desses itens que eu mostrei a caixa os componentes originais vem a fonte de alimentação para carregar baterias internas a rede elétrica adaptadores para fazer a conversão do par de fios de alto-falantes do carro por exemplo alto-falante traseiro direito e esquerdo entre os fios de cada par de alto-falantes nesse conector no conector positivo e negativo e nessa parte rca que vai no conector que vai na caixa porém além do positivo negativo da bateria dos rca que vem o som para ser amplificado do controle de graves externo temos também aqui o fio remoto o fio de ligação automática o fio que vai indicar que quando o rádio do carro é ligado a caixa deve ligar automática esse fio remoto esse fio remoto na maioria dos carros modernos não está vindo de fábrica se você compra um rádio que é acessório Pioneer ou qualquer outra marca já vem disponível as saídas RCA e o fio remoto nos rádios originais na grande maioria não tem essa disposição para pré-instalação de algum equipamento exterior com amplificação precisaria ter as saídas RCA para ser conectado aqui não tem por isso se usa os fios de saída do alto-falante já amplificados em alta potência e alto volume ao contrário das rca que o volume é baixo porém direto do pré-mificador do aparelho tem menos distorção menos ruído a fábrica recomenda a instalação desse suporte aqui no fundo mas muitos clientes não querem furar o fundo do carro para não causar obstáculo na saída do step prejudicar a saída do step ou atrapalhar também vai fazer furos no carro num lugar que pode vir a oxidar por motivos diversos não querem fazer um furo aqui então alguns clientes estão pedindo para a caixa ser fixa nesse local assim o cliente pode deitar o banco do seu veículo e retirar a caixa sem precisar abrir o porta-mala com mais facilidade estaria também para ele tirar o aparelho daqui pela frente do carro sem abrir o porta-mala mas se ele estiver fixo no banco do carro fica mais próximo do motorista mais fácil de mexer com o aparelho também o aparelho vai se deslocar para frente a melhor posição que eu achei para colocar foi essa porque aqui a caixa mais larga e bate no outro banco aqui o banco pode ser reclinado e colocar de volta no lugar sem bater nesse banco terminal do aterramento da caixa JBL no parafuso do cinto de segurança veja que eu coloquei um terminal soldei o cabo no terminal e coloquei no carro eu não costumo apenas apertar o fio no terminal porque o passar do tempo às vezes pode oxidar o fio ficar verde pela má qualidade do fio algum problema parecido e dá um mau contato no terminal de terra então eu faço conexão com soldei estranho no terminal e depois eu fixo no parafuso a probabilidade de dar um mau contato nesse terra é bem pequena anteriormente esse veículo já teve um som automotivo instalado então ele já tinha um cabo de bateria e uma conexão para um dos canais traseiros da porta traseira provavelmente então eu só preciso puxar mais um da outra porta para fazer os dois canais aí para conectar os fios dos alto-falantes na entrada da JBL dá de pegar uma amostra do fio do alto-falante traseiro aqui um fio verde com um fio verde preto neste pé da coluna aqui essa base da coluna no meio do carro mas esse carro já tinha uma instalação de som onde foi passado o cabo de bateria e um cabo de alto-falante porque provavelmente tinha uma caixa na traseira na caixa de subwoofer com um módulo amplificador que tinha entrada de alta entrada amplificada não usava RCA e foi pegar uma amostra de som do canal traseiro aqui embaixo do painel do motorista do lado do motorista embaixo do painel nesse conector tem um fio que sobra para a porta dianteira e tem um fio verde preto que está ligado aqui a um cabo de alto-falante um cabo polarizado que vai para a traseira o mesmo procedimento vai ter que ser feito do outro lado para o som ficar estéreo apesar da caixa ser uma caixa de subwoofer mas alguns sons são gravados no canal e outros no outro canal a maior parte do grave é igual nos dois canais mas nem tudo aqui na frente já tem uma instalação de um cabo de bateria que sai direto do polo da bateria conectado no primeiro parafuso aqui está escrito aqui que tem um fuzil de fábrica de 80 amperes empuxado do cabo de bateria e aqui colocado vai ser colocado um fuzil correspondente ao consumo na caixa JBL um pouco acima do consumo se der problema o fuzil rompe e o resto do cabo passa por dentro do cofre do motor para dentro do habitáculo do carro ali a posição que foi passado o cabo o cabo de bateria a alimentação da caixa achei interessante colocar o controle de ganho da caixa aqui fita 3M dupla face na lateral deste porta-objeto aqui bem pouco utilizado pelo condutor do veículo então como não tive que fazer furo para fixar nem para passar o cabo achei bem prático quando o cliente resolver vender o carro e tirar a caixa não vai ficar nenhuma marca da instalação de furo nem de passagem de cabo o cabo passa por trás vai passar junto com o cabo de bateria e o cabo de alto-falante agora é só montar a lateral esse plástico aqui dá acabamento na lateral do carro e esconde a fiação é preso através de desses grampos de fixação inclusive esse aqui está completo tem que a parte do metal de fora esse aqui eu notei que está faltando já a parte de metal que faz parte da fixação dele essa é a peça traseira também é encaixada acho que o mesmo tipo de presilha esse aqui também está quase caindo e lá vai o cabo de controle para a caixa é necessário tirar o banco traseiro para poder fazer uma passagem de fio correta aqui é o engate do banco traseiro precisa empurrar o banco para trás para desengatar a peça que tem embaixo do banco primeiro ele sai a parte traseira o posto enfiar uma chave de fenda aqui nos dois lados para soltar desse engate esse é o engate do banco traseiro essa parte que tem que desengatar primeiro esse é um grampo que fixa o acabamento ali da lateral da porta original esse é o que estava ali faltando a peça aqui na dianteira fica mais difícil de achar o fio do canal traseiro do lado direito para achar o fio traseiro do lado direito nessa coluna o fio azul e branco esses são os fios que vão ser conectados na caixa uma parte da afiação já está no conduíte aqui conectado a bateria conectado terra conectado também o controle de volume de graves que está no lado esquerdo do motorista entrada de RCA esse conversor é opcional não é necessário usar um conversor dá para confiar no autodesligamento e ligamento da caixa quando recebe o som do rádio e dá para ligar os RCA através do adaptador que vem junto direto na caixa e dá para ligar os RCA Se inscreva no canal. O serviço de instalação do Bombox JBL no porta-malas. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.